Boas, pessoal! Daqui! Fala-se, monas! E sempre bem-vindos de volta a Mirror's Edge Catalyst! Estamos aqui para continuar, pessoal. Eu queria agradecer a todos por terem apoiado. Vocês são demais. Muito obrigado mesmo. Eu vou ter a oportunidade de mostrar muito mais, enquanto estamos a ver esta pessoa a dormir, porque a beta tem um final. Portanto, eu vou mostrar aquilo que puder, pessoal. E obrigado a todos por terem apoiado. É esse apoio que me tem permitido trazer mais. Portanto, esmaguem o gostei deste já. Eu quero contar com o vosso apoio e vamos continuar. Nós no último episódio fizemos uma missão de um chip, agora temos uma missão nova, supostamente. Eu vou tentar traduzir para vocês, pessoal. Deixem-me gostar por isso também. Está na altura de mostrar quem é o novo boss. Obrigado. Era exatamente isso que eu queria que fizesses. Ele não é o boss, afinal. Não! Não! Apareceu. Eu... Estou a interromper alguma coisa? Não. Já acabámos. Eu ganhei. Este jogo não tem lógica. Você não tem lógica. Tens uma corrida para mim? Tens uma corrida para mim? Sim. O que é que posso fazer? Pô? Pô? Pôr! Ellysium Labs. Eu profilo um DataGrab. O que é ele? Um DataGrab? Você acha que ela está pronta? Vais com ela. Eu consigo fazer isso sozinho. Na última vez, você vai em alone, mas eu quero Icarus em watch. Eles são muito protetores desta data. Portanto não podem errar. Então o que é que eu ganho para fazer de babysitter? Ou eu dou a outra pessoa. Ok, vejo-te lá Faith. E não te percas. Esta é daquele refia pessoal que está a tentar deixar-nos mal. Vai! Não queres que ele te ganhe a correr até lá, pois não? Mas é, quando o jogo sair pessoal, ou daqui umas semanas, quando eu tiver o jogo completo e já não vai ter tudo deste texto à frente, eu vou poder trazer mais para vocês. Obrigado a todos que têm apoiado. Vocês são demais. Ok, eu tenho que ir para ali supostamente. Saímos por aqui, como é óbvio pessoal. Eu sabia, só para ver se estávamos atentos. Ok, mas... Eu tenho um trabalho para você. Eu não quero agora de trabalhos. Nós temos agora que fazer uma missão. E uma missão importante. Acho que vai ser a minha última missão pessoal. Talvez eu faça as missões alternativas ou secundárias. Como aquela pessoa me estava a oferecer. Mas só se vocês quiserem ver. O Elysium Labs é um dos edifícios mais altos. Já estou a caminho lá. Tentar apanhar-me. Estou quase a chegar lá. Está ela descendo. Que pessoa rude pessoal. Eu acabei de chegar da prisão. Ela estava presa pessoal. Eu não me lembro bem o que é que aconteceu no primeiro jogo. Mas é. Ok, chegámos. Ótimo. Nós temos que entrar. Ele chegou primeiro. Parece que esta é a tua noite de sorte. Olhe. Eu encontrei uma janela aberta para você. Fácil para ti. Isso não soa certo. A segurança é realmente tão simples dela? Quero abortar? Eu estaria mais confortável em ir para mim mesmo. O que é isso que significa? Que você tem um rep é tudo? Uau. 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 O script que ele está a falar deve ser algum tipo de dinheiro que se ganha. Ah. Podemos entrar por aqui. Suponho o meu. Isto deve haver uma janela mas suponho que funciona. É uma conduta a dar. Acho que ninguém me está a ouvir pessoal. Ok. Para ali. Ah. Ótimo. Ah. 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 Acho que ele não vai fazer nada. Pelo menos espero eu. Ok. Mas vamos tentar fazer isto da forma correta pessoal. Parece que não era para ali. Nós temos que ir por aqui. É mal pessoal. Uau. Eu não consigo saltar. NÃO. NÃO. Vamos parar de brincadeiras pessoal e fazer isto da forma correta agora. Ah. Ok. Temos que ir para ali. Devagarmente. Tem cuidado. Ele está a dizer que ouviu falar da janela aberta. Pode ser perigoso. Cuidado. Cuidado. Cuidado e deixe a Faith do dela. Ok. Temos que ir para a janela ali em cima. Temos que entrar pela janela ali em cima. Estão a dizer basicamente que janela aberta é a desconfiar. Porque eles são uma empresa de segurança. Eu também desconfiava. Sabe uma coisa que eles devem ter? Estou dentro. Ok. Temos que ir por aqui. Ótimo. Não morremos. Temos que tentar encontrar uma forma de subir pessoal. Portanto. Vamos tentar ir por aqui talvez. Não dá para fazer isto. Está a dizer que estão muitas pessoas a chegar. Ok. Estão a dizer que estão muitas pessoas a chegar. Ok. Temos que entrar por aqui porque está fechado. Subimos aqui pessoal. Ok. Ótimo. Ótimo. Vamos por aqui. Ok. Até lá acima. E agora temos que ir por aqui. Ótimo. E agora temos que ir para aquele lado. Estão pessoas ali pessoal. Estão pessoas ali acima. Mas eles nos veem. Eles são cegos. Que é ótimo. É ótimo eles serem cegos porque... Ou surtos também. Pode ser. Porque assim não morremos. E não somos apanhados. Ok. Temos que apanhar um dos elevadores. Ou temos que subir pelos buracos. Ok. Existe algum a subir? Ok. Não. Portanto vamos. Ai ai ai. Meu Deus. Isto mete medo. Agora temos que ir talvez para aquele lado. Não. Acho que isto está a mexer seu elevador. Rápido. Ótimo. Ótimo. Ah. Eles estão-me a ver. Não te vejam. Fechem os olhos. O elevador está a subir. Obrigado elevador. Ele está-me a dar a playa. O que acontece dentro do reinado não é da tua... Não é problema teu. É o Kruger. Ok. E agora? Por ali. Que sorte. Temos um buraco. Estão-me a falar sobre coisas muito importantes. Em que eu tenho uma forma de entrar. E eu penso que o Gabriel Kruger está aqui. Não. Não. Eu vou acabar isto. Ele está a dizer para mim ir embora. Não. Eu não vou fugir. Deve ser lá para cima pessoal. Ótimo. Ótimo. Eu tenho que ir pelo vidro. Ok. Tem alguma coisa aqui. Apanhar o documento. Ótimo. Vamos subir as escadas. Porque nem sempre o objetivo é tentar fazer outra coisa para além de apanhar ou subir as escadas. Nós só queremos o documento. E depois subimos as escadas e agora... O que está fazendo em bed com a família Mortel e Elysium. O menos que sabemos sobre isto, o melhor. Está-lhe uma porta vermelha. E está fechado isto. Obviamente. Nós temos que ir pela porta. Esta porta aqui está fechada mas aquela... Não está. Não sei porquê. Mas é vermelha. Portanto nós podemos entrar. Isto também está fechado. O que é que eu faço? Ah. Vamos para aqui. Eu gosto bastante do facto que este Mirror Ceads 2 tem uma história bem interessante. Ou parece ser. Uau. Estou a falar aqui do que vamos apanhar. Até onde? É lá em cima. Encontrar qualquer terminal na sala de trabalho 4H. O shotgun fará o resto. Ok. Como é que nós subimos? Encontra a sala de trabalho 4H. Ok. Primeiro temos que encontrar uma forma de subir. Isto não parece fácil. Como é que nós subimos aqui? Ok. Ótimo. E agora vamos por aqui. Magnífico. Eu sou ótimo. Sou rei do parkour para alguma razão. Ah. Ah. Ótimo. 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 Completamente propositado pessoal. Era exatamente isto que eu queria fazer. Estão a brincar? Mas agora temos escadas. Nem sempre é necessário fazer parkour novamente. Podemos às vezes usar as escadas. Ok. Temos que fazer um salto. Ah. E agora é aqui? Eu não sei bem. Lá em baixo talvez? Ah-hah. At the terminal. Find me the shotgun. O que? Olha. Olha. Há alguém aqui. Não. Está aqui alguém. Ele aparece um corredor. Fate. Sai daí. Desculpa. Mas eu tenho que ver o que é que se passa. Claro que vais ver. Já sei. Ok. Eu vou terminar por aqui pessoal. Nós vamos descobrir o que é aquela pessoa que parece um Power Ranger no próximo episódio. Esmaga. Eu gostei quanto é esta. Eu conto com o vosso apoio. Eu acho que merecemos. E amanhã. Não sei se vou colocar hoje. Mas se deixarem o gostei eu coloco ainda hoje. Senão amanhã eu trago o grande final. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Um dedão gigante aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço.